Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é sexta-feira, a gente está voltando da cobertura total da Copavel 2022, que vocês acompanharam e a semana inteira, com a semana muito quente de trabalho aqui no sudoeste do Paraná. E olha só que coincidência, né, porque o sudoeste do Paraná é onde fica aqui em Cascavel, precisamente, uma das filiais do grupo Employer, que todos, vocês sabem, patrocinam o nosso Domingão do Carlão, todo domingo eu estou lá, apostos com essa camisa que vocês estão vendo aí, e hoje eu falei com o Marcos Abreu, eu falei, Marcos, eu vou lá visitar, vou tomar um café, e quem me recebeu aqui para esse café é a Laurete, a Laurete, olha só que nome gigantesco e bonito que ela tem, Laurete Maria Peroso Chiesa. Ela é a gerente aqui da filial de Cascavel. Ô, Laurete, obrigado pelo café, obrigado por você ter me recebido aqui, viu? De nada, está sempre, seja sempre bem-vindo. Escuta, antes da gente falar da Employer, eu queria falar um pouquinho de você, eu quero saber de você, você não é paranaense, parece que você é catarinense, onde é que você nasceu? Sim, eu nasci em São Miguel do Oeste, mas estou há muitos anos em Cascavel. Não vou falar o número para não marcar a minha idade, né? E estou na Employer há 31 anos. Que maravilha, que linda história de vida. Imagino que nesses 31 anos você acompanhou de perto a evolução desse agronegócio nosso. Com certeza, a evolução do agronegócio, a evolução da tecnologia. Quando eu vim para cá, não se falava em internet, não existia, não se falava em e-mail, se usava o Telex e depois veio o Fax e hoje a evolução da tecnologia de Aze. Pois é, tudo isso, eu sempre falo, essa tecnologia nos ajuda muito. Olha, gente, eu fiz até uma colinha aqui. A Employer é uma companhia que fornece trabalho temporário para as grandes empresas do agronegócio, para as grandes cooperativas do agronegócio e, portanto, eu sempre digo, uma empresa de mais de 35 anos dessa atividade é uma empresa que colabora, inclusive socialmente, porque eu falo sempre que de trabalho temporário em trabalho temporário, muita gente ganha o pão, ganha a vida fazendo isso. Isso é um trabalho muito importante. E a Employer tem hoje mais de 500 colaboradores, está certo? Tem 35 anos de atuação nesse mercado e 35 filiais. E a gente é uma honra muito grande estar aqui conhecendo uma das filiais. Como é que é o dia a dia aqui dessa filial? O dia a dia é intenso, é toda a área de recursos humanos, porque nós recrutamos, selecionamos e admitimos os empregados e entregamos eles prontos para o nosso cliente. Esse trabalho facilita demais a vida dos clientes, não é? Com certeza, porque os recursos humanos deles podem estar focados no negócio deles, podendo aumentar lucro, aumentar produção, enquanto nós fizemos essa parte de recrutamento e seleção das pessoas que vão fazer o recebimento da safra. Escuta, eu queria, essa era a minha pergunta seguinte, quando é que efetivamente vocês atuam? Quais são as épocas do ano que mais se tem trabalho temporário? O trabalho, ele tem, o ano inteiro a gente tem, mas tem dois grandes picos, fevereiro, março e abril e depois retoma junho, julho e agosto para a safra do inverno, que é conhecida como safrinha de inverno. O trabalho temporário é isso mesmo que eu falei? Ele ajuda as pessoas a melhorarem de vida? Com certeza, porque abre uma porta para ele ser visto, para ele mostrar a qualificação dele e podendo efetivar na empresa tomadora de serviços se ele tiver uma boa qualificação, tiver oportunidade, tiver vaga. E tem muitos, tem muitos. Quando você começou, 31 anos atrás lá, você achou que ia tomar essa proporção que tomou o agronegócio e a própria employer? Sim, porque assim, o nosso presidente sempre foi um visionário. Então, a gente tinha ele como balizador para o futuro e a coisa foi andando. Olha, parabéns aqui pelo seu trabalho. Viu que a sua equipe aqui te admira muito. Você tem uma sala aqui, mas você falou que gosta mesmo é de ficar saltitando aqui no meio. Isso mesmo. Maravilha. Olha, eu queria te agradecer muito a sua presença, a sua disposição aqui para participar desse Fala Carlão e também de nos receber aqui para esse café gostoso, maravilhoso. Eu espero que outras filiais possam fazer isso com a gente também, viu? Com certeza você vai ser recebido em todas as filiais porque é um padrão employer o atendimento. Nós temos isso como um padrão. E vocês têm aqui uma coisa que eu fiquei já boquiaberto. Muito lindo o prédio e é um prédio próprio, não é? Próprio. É a sede própria da employer, com estacionamento gigantesco ao lado, também do grupo employer. Olha, muito obrigado. Você é uma pessoa fora de série, viu? De nada. Obrigada a vocês. Eu falei aqui com a Laurete, Maria, Presotto, Peroso, Chiesa. Isso é italiano o tempo inteiro ou qual que é essa mistura? Italiano o tempo inteiro, sou neta legítima de italianos vindo da Itália, de pai e de mãe, legítima. E eles trabalharam na roça também ou não? Eles também trabalharam na lavoura, cresceram na lavoura. Então, você está em casa aqui, né? Estou em casa. Querida, muito obrigado, viu? Obrigado vocês. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu estou aqui na filial de Cascavel da Employer e acabei aqui de falar com a Laurete, essa simpatia que nos recebeu muito bem, um cafezinho top de linha. E agora é o seguinte, nós vamos para 800 quilômetros de estrada, porque Porangaba nos espera. Um forte abraço a todos vocês e continuem prestigiando aqui o nosso canal Fala Carlão. Se inscreve aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e, olha, faça como a Laurete, pessoal, todo aqui da Employer e espalhe esse vídeo por toda a sua galera. Valeu, gente! Um forte abraço! Fui! Fui!